Nos últimos três anos, o governo Bolsonaro liberou mais de 1.500 novos agrotóxicos no país e destinou isenção fiscal ou subsídio de mais de R$ 14 bilhões para produtores e vendedores de agrotóxicos. Agora, em 2022, o governo luta pela aprovação do projeto de lei conhecido como o pacote do veneno e flexibiliza ainda mais as regras para a utilização de agrotóxicos. A reportagem é de Gerrana Rodrigues. Apenas no ano passado, a gestão Bolsonaro aprovou o registro de mais 500 novos agrotóxicos. Neste ano, a prioridade do governo federal com a bancada ruralista é aprovar o pacote do veneno, que entre outras iniciativas, acaba com a atuação da Anvisa e do Ibama no controle dessas substâncias. Para um agrotóxico ser liberado, bastará ser aprovado pelo Ministério da Agricultura. Hoje em dia, o agrotóxico é liberado, mas ao passar do tempo, vem pesquisas, vem outros dados, ele é reavaliado. Ele passa por momentos que a gente percebe se ele vai continuar no mercado ou não. E com o pacote do veneno, os agrotóxicos, uma vez liberados, eles vão ser vitalícios, liberação vitalícia. Para sempre ele vai poder ser comercializado, independente do dano ou do mal que ele faça tanto para a saúde quanto para o meio ambiente. O pacote do veneno também quer retirar dos estados e municípios a competência de elaborar leis mais específicas e restritivas, o que fere o Pacto Federativo. Projetos para barrar o uso desenfreado de agrotóxico, como o do vereador Jair Tato, do PT de São Paulo, que quer instituir em toda a cidade uma zona livre de agrotóxicos. A ideia desse projeto é que, definitivamente, pare de produzir produtos com agrotóxico. Eu vinculo isso muito à questão da merenda escolar, que ela foi terceirizada há dois anos atrás, os produtos in natura. Isso trouxe uma grande preocupação. Por quê? Porque a prefeitura terceirizou e começou a repassar, especialmente para as conveniadas, as creches, para que pudessem comprar. Ok, vai fomentar a economia local. Só que, de um lado, obviamente, passa a não ter o controle dos produtos. Os movimentos em defesa da vida alertam que o pacote do veneno quer modificar o nome de agrotóxico para defensivo fitossanitário, para esconder da população o que é, na verdade, veneno. Para o vereador Tato, é preciso ir na direção contrária, no Congresso e nos municípios. Por isso, ele também defende o incentivo ao cooperativismo e à produção rural, orgânica e sustentável. E permitir que crissem associações cooperativas para que eles possam também fornecer para o comércio local e também fornecer para a grade escolar no município de São Paulo. Então, o objetivo principal também é esse, porque essa transição dos produtos com o agrotóxico e para passar a fazer uma produção total, geral, irrestrita, sem os agrotóxicos, o produto se torna mais caro. Infelizmente, ainda estamos nessa fase. Então, nós estamos trabalhando também com artigos que a Prefeitura dá o incentivo fiscal para fazer essa transição de produção. A Contag e várias organizações que compõem a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, buscam apoio da sociedade para barrar o projeto. A gente está tentando ganhar o lado da sociedade civil, que é o que as pessoas compreendam, de fato, qual é o problema do pacote do veneno ser aprovado, quais são as grandes consequências e tentar ganhar o público em geral, a sociedade civil em geral, ao nosso lado, para tentar ao máximo a gente barrar que ele seja aprovado. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.